Torcendo de Maringá, o Botafogo recebe na frente com o Tales, bateu pro gol, defendeu o goleiro, sobrou pro Pedro! Gol! Do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Pedro Severino, camisa número 7, o Tales chutou, o goleiro do comercial fez outra boa defesa, mas aí o Pedro mostrando oportunismo novamente, só escorou pra rede, abrindo o placar aqui no estádio Santa Cruz, Arena Niquinete. De primeira pro Pedro, agora pro Eric, Botafogo avança, Eric ajeitando, escapou da marcação, pode bater pro gol, pro gol! Gol! Do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do volante, o homem surpreso, o elemento surpresa, Eric! Eric recebeu, escapou da marcação, não caiu, continuou e bateu cruzado no canto para ampliar! Eric, camisa número 8, faz Botafogo 2, comercial 0 aqui no estádio Santa Cruz, Arena Niquinete. Andrei, chutou pra frente, já passou de 51 minutos, olha o voltinho na sobra, pode fazer o gol, driblou o goleiro, pra matar o jogo! Gol! Do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de volta, o voltinho! Camisa número 19, ele acreditou no lançamento, deixou os zagueiros comercializados pra trás, tirou o goleiro e só empurrou pra rede! Pra fechar o caixão e matar o jogo 3x1 pro Tricolor, aqui no estádio Santa Cruz, Arena Niquinete. Vamos lá, vamos lá!